Já entramos aqui no aeroporto Aqui muito chegou Ai que bom E subiu muito choro também Chegamos neste óbito Se a gente nem chegou no Brasil Você já estava me pedindo para fazer área Que lindo Brasil Que lindo Olha só quem vai viajar Estou aqui com as minhas roupas Toda a cama de Do quarto de visitas E estou com a minha malinha Minha malinha bem pequenininha Porque agora eu vou Fazer a minha mala com as minhas roupas Eu só fiz a mala com presentes Tenho a mala com presentes E com coisas de bazar Ainda falta uma mala Com as minhas roupas Meus sapatos Meus passados Tudo Então eu vou fazer essa mala agora A Hermes também não fez a mala dele Então Está daquele jeito E a gente vai viajar amanhã à noite Detalhe Quem vai viajar para o Brasil? Eu 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 Com a minha bazar Nós 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 Com um saco de lixo para o Brasil Nós Falta duas horas e trinta minutos Duas horas e quarenta minutos Duas horas e quarenta minutos É onde a gente está em casa Atrasado como sempre Vamos Ai Abre o elevador Elevador Abriu É isso mesmo produção É isso mesmo que vocês estão vendo Nós estamos Hoje Indo pegar o nosso voo Para sair do Egito A gente vai para o Brasil A Hermes me espera a Hermes Porque eu vou no mercado também É detalhe Faltam duas horas e meia para o nosso voo sair Onde é que a gente está? A gente está indo no mercadinho do seu Mohamed Como sempre A gente vai voar pela Etiópia Vou mostrar todo o nosso voo para vocês Como que é sair agora do Egito Como que é viajar para o Brasil Como que é voltar para o Brasil Vai ser a primeira vez do Hermes no Brasil Para conhecer minha família Are you excited? Of course Vamos conhecer Dona Fátima E Severino Para quem não sabe Dona Fátima e Severino são meus pais Momentos tensos antes do voo A cara da tensão Eu também estou, mas estou fingindo plenitude Chegamos no aeroporto É meia-noite agora Então ainda falta duas horas para o nosso voo sair Estamos a tempo! Isso que é bom morar perto do aeroporto Maravilhoso Agora a gente vai colocar nossas malas nesse carrinho Esse carrinho que está sempre quebrado Que a gente nunca consegue arrastar Aqui no Cairo, no aeroporto de Cairo é sempre assim Entramos aqui no aeroporto agora de máscara, né? Embaçando óculos E a gente vai entrar agora Que aqui no aeroporto do Cairo a gente não pode entrar É... Se a gente não for viajante Ó, está embaçando tudo Então a gente precisa passar por um controle Que tipo, só quem vai viajar pode passar Então se família, amigo, parente, ninguém entra junto A gente passa nesse controle e aí já era Não pode mais sair Ó Socorro Who's gonna travel to Brazil? Já entramos aqui no aeroporto Eles pediram para ver minha mala Porque tinha computador Tudo certo Agora a gente vai fazer nosso check-in aqui na Etiópia Que é a companhia da Etiópia A gente vai deixar nossas malas É... As malas que vão no avião, né? Ah, e tem uma coisa muito importante Que a gente tem que fazer agora Para quem vai viajar para o Brasil Que é preencher o formulário da Anvisa O formulário da Anvisa Ele é online E ele está disponível no site da Anvisa Que é um formulário de viagem, de saúde A gente tem que preencher com os nossos dados Então não pode esquecer, hein, gente? Pelo amor de Deus Quem está viajando para o Brasil tem que preencher esse formulário Como você está sentindo? Eu estou sentindo Ok Você tudo bem? Eu bem Bom Obrigado Eu bem Já está treinando português? Eu falo português, sim Agora português? Sim Muito bom Parabéns Muito bom português Parabéns Obrigado Obrigado Vai chegar no Brasil arrasando Estou comentando aqui com a Armid Que essa é a primeira vez que eu estou nesse aeroporto E eu estou dando risada em vez de estar chorando Porque a primeira vez eu me despedi do Armid e chorei Na segunda vez eu me despedi do Armid e chorei também Ele também ficou chorando Você chorou As duas vezes que eu vim aqui Eu chorou? Sim Eu também Você chorou pra caramba E aí é a primeira vez que a gente está viajando juntos Então tipo Feliz Passou só um pouquinho Acho que eles não vão implicar nenhum Você baixou? Não moço Espera aí Está fazendo pesar mais aí Estamos passando pelo Dutch Free Estou mostrando aqui por Armid Aqui é tudo dólar Armid Tudo dólar Eu tenho gênio Não dolar Não tem dólar É muito tadinho Tadinho Dá até dó R$1 Só reais? Sim Está melhor que a gente que passa A gente está passando pelo Dutch Free Agora está chegando o nosso portão Portão G1 Gate 1 Aí a gente passou por uma loja Que tinha umas decorações de ramadã E um boneco muito feio Um boneco muito feio fazendo suco de tâmara A gente me deixou sozinha Ele foi na esteira e me largou aqui You left me alone Me largou sozinha Agora que o Armid foi no banheiro vou fazer um desabafo A gente tinha que preencher o formulário da Anvisa Eu falei para ele, vamos preencher esse formulário em casa? Não A gente preenche no aeroporto A gente alugou o atendente no check-in por duas horas Não, sério mesmo Demorou uns 30 minutos para a gente preencher o formulário Mostrar a vacinação do Covid Mostrar nossos documentos Mostrar a passagem E aquele formulário pede tudo Pede todas as informações Então preencham antes Não preencha no aeroporto que nem a gente fez Só uma dica Aí o cara começou a ficar nervoso Mas deu tudo certo Ah, quando a gente passou no controle de passaporte A moça é uma fofa Uma fofa Ela falou Nossa, vocês são um casal tão lindo Você é tão linda Eu fico tipo Obrigada Pronto, banheiro bom? Banheiro muito cheiroso Cheiroso? Sim Nossa, que milagre Que milagre? Muito milagre Aqui no Egito é um milagre Banheiro cheiroso Aqui é muito cheiroso Ai que bom Eu fico muito cheiroso também Você é muito cheirosinho e lindo Obrigada Meu português é muito cheiroso Vai, vai, vai Tá bom, tá bom Tá chegando a hora Todo mundo está curioso sobre o meu Egito Todo mundo parou a arma por causa disso aqui Aqui ó É boa é da gente Brasil, Brasil, Brasil Ziu, 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 ziu Como os meus t-shirts bonitos? Coloca aí nos comentários Vocês acharam a camisa do ar mais bonita? Chique? Humm, Luanita bonita, Lolita Que bonita A gente está aqui conversando e parabolando Será que eles vão dar comida no voo? Eu estou morrendo de fome A gente comeu um sanduíche antes de sair Mas tipo assim, já faz umas 3 horas Eu estou com fome Será que vai ter comida, Arnold? Disse minha amiga que não tem comida Porque é um voo de 4 horas só Que eles vão dar no máximo um salgadinho A gente já trouxe a sacola de salgadinho do supermercado Eu espero que eles dêem alguma coisa pra comer Pronto? Pronto para voar? Espera, eu tenho a minha luz Pronto? Pronto para voar? Sim, minha careca está pronta Careca brilhando Tudo certo Ah, Ahmed, você está nervosa? Para voar? Não Mas... Sim, eu quero ir no Brasil Eu quero ir no Brasil Ah, Ahmed está tirando o saco da propaganda da Etiópolis Ele falou que é muito... É muito... Barato Nós não temos isso Powerpoint Ah não É porque ele falou que a qualidade é falsa aqui Ele está mostrando um negócio que não é real Você é besta, hein? Que interessante Chegamos na Etiópia Aqui ó, estamos no aeroporto de Adizababa E agora a gente... Aliás, estou esperando lá a gente fazer xixi, né? Porque... Correu para o banheiro Mijão E a gente vai fazer agora transferência internacional, né? A gente vai para a área de trânsito Para pegar o nosso segundo voo Que agora que vai ser longo Vai ser um voo de 12 horas até o Brasil Até Guarulhos Então... Eu estou cansada Eu dormi Capotei Coloquei um filmezinho Aí eu acordei Na metade Porque tinha comida Graças a Deus tinha comida Minha amiga disse que não tinha Mas a gente teve comida Teve café da manhã Estava bem bom Aí depois que a gente comeu É... Aí eu coloquei o restante do filme Com a árvore E a gente... Capotou Eu dormi tanto Que o avião pousou Que eu nem vi Foi desse nível Viemos no Dutty Fever Comprar o quê? Água com gás Quanto é de água aqui? 2 dólares 2 dólares 2 dólares 2 dólares Aí a gente começou a andar aqui na lojinha Para ver o que que tem aqui de produto Da Etiópia Aqui os Haram da Etiópia Para quem não sabe Haram é o proibidão Cerveja Bedeli Nunca ouvi falar da minha vida Olha aqui gente como que é a escrita deles É muito confuso Não dá para entender nada disso aqui Pior que árabe eu acho 4 dólares Uma cervejinha O pessoal aqui eles gostam de colocar roupa muito colorida Quando a gente já entrou no aeroporto lá em Cairo E pegamos o portão aqui do nosso voo para Etiópia Era tipo assim um festival de cores O pessoal adora usar amarelo, laranja É um monte de estampa assim bem étnica Aí tipo a gente vê eles de longe, sabe? Pela roupa É muito interessante a roupa que eles usam Enquanto isso o pessoal da Ásia Estão usando um monte de roupa de... Parece roupa de astronauta, olha só Parece roupa de astronauta Deve ser por causa do Corona Eles colocam um monte de roupa de macacão De... Máscara com máscara de plástico em cima E tá um calor do inferno Vocês não tem noção Aqui tá muito quente O dia tá nublado aqui na Etiópia Mas... Tá muito quente Pais africano, né gente? É assim Oi Olha só que dica legal para quem vai fazer conexão aqui na Etiópia Eles têm internet de graça A gente só entra na rede Que o nome da rede é do aeroporto E é uma rede aberta Não precisa colocar senha Não precisa colocar passaporte, nada É só acessar Achei muito bom, né? Porque... Dá para a gente entrar no Instagram Redes sociais Conversar com a família Antes de pegar o nosso próximo voo A gente tá esperando Acho que vai demorar mais ou menos uma hora Para a gente poder embarcar Para o segundo voo Eles são as 9h50 Agora são 8h E... Destino Brasil 12h de voo Nossa Senhora É muito tempo, gente E... Agora no Brasil Acho que é 2h da manhã É mais ou menos 2h da manhã Então tipo... O horário tá todo bagunçado O horário daqui da Etiópia Não é o mesmo do Egito Que não é o mesmo do Brasil Tá assim, ó... Mas vai dar certo Agora eu vou entrar no avião E ó... Dormir Ah, detalhe A gente já se sentiu famoso Porque quando a gente chegou aqui na Etiópia Uma menina falou Ah, eu sigo o seu canal Encontrando seguidores aqui no aeroporto E as saídas Solicitamos a todos que respeitem as restrições de não firmar aborto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, a moça passou agora a fazer a tempo oferecendo bebida, né? A Ana veio oferecer o suco de tomate Gostoso o suco de tomate? Tomate não? Tomate não? Tomata sujo Tomata sujo Molho de tomate Aí eu falei, Armed, eu quero uma garrafa de vinho Eu não bebo, gente É que eu levo para o pessoal de presente Reportado Armed pede uma garrafa de vinho E eu vou pedir uma cerveja Aí você falou o que? Não, haram Eu vomito do haram Diz no haram brasileiro A gente nem chegou no Brasil, você já tá me pedindo Pra fazer haram Aí eu bebi um café de vinho E uma lata de cerveja Sei lá, da onde que é Espera aí Eu queria outra cerveja, eu não queria essa Mas a mulher me deu essa Dos meus amigos cachaceiros Tão umas duas horas Tão duas horas pra gente chegar em São Paulo Dos horas E eu vou pedir chips de união para o Brasil Gente, eu tinha contado mais pra vocês Mas ele falou que a comida do avião não era boa Mas ele comeu e comeu até a minha Comida do avião não é bom? Não, eu prefiro Falefe de sanduiche Sanduiche de bala? Mas você comeu E a comida? Não Comeu? Ai meu Deus A gente teve barraco aqui já A gente já teve barraco no voo Por causa do nosso assento O assento do Army veio quebrado Na verdade o meu assento é esse aqui na janela E o assento do Army é esse também A gente marcou em casa No aplicativo Quando a gente fez check-in online Aí quando a gente chegou tinha uma pessoa sentada aqui Aí eu falei Ah, tudo bem, não tem problema Aí a gente sentou aqui no Army Sentou nessa cadeira do meio Eu sentei no meio A gente sentou no corredor Só que aí ele percebeu que a cadeira dele tava quebrada Tipo, a gente não conseguia reclinar a cadeira dele pra trás Aí depois tipo Eu falei pra ele trocar Mas ele, ah não, deixa aqui Depois de sofrer umas quatro anos de voo Ele pediu pra trocar E falou pro moço que ele queria vir pra cadeira dele original Aí deu barraco Tivemos que chamar a atendente Atuas atendentes, enfim A hora de barraqueiro Não chegou no Brasil Já tá fazendo barraco Barraqueiro Eu tô barraqueiro Que lindo Que lindo E aí O cheio São São E aí B Olha quem chegou no Brasil. Egípcio no Brasil. Olha! Meu canal. Meu canal. Egípcio no Brasil. No YouTube. A gente chegou, pegou as malas. Aí a Ahmed falou o quê? Vamos fazer uma corrida? Eu falei, mano... Mano, você tá de zoeira. Eu aqui morrendo de dor de cabeça, louca pra sair. Não tô conseguindo respirar direito com essa máscara já por 24 horas quase. Cansadíssima. Agora vim pra casa capotar. Vai pra minha casa, Ahmed? Vamos! Vamos! É! Os carros aqui são tão brilhosos. Porque quem não sabe, os carros no Egito são todos ferrados, batidos, cheios de areia. O que é importante é que porque é um deserto, nós temos muita sandra. E tudo se machucou. E se não se machucou por causa do tráfego, é se machucou por causa da sandra. Só para deixar seu carro morrendo na rua, a sandra se machucou seu carro. Aí o Ahmed falou, nossa, como os carros aqui são brilhosos. Você pode ter um carro novo por dois anos? Ele tantei no choque cultural. Tudo pra ele é tipo uau, uau, uau. As mulheres andando de moto. As mulheres andando de moto, ele, nossa, que diferente. Tudo bem, bequeiro? Muito obrigado! Aí, Ahmed, prova aí, é bom? Ah, Ahmed, você sabe o que é bacalho de bacalhau? Hã? Do you know is bacalhau? Não.